e aí pessoal do youtube do nosso canal além do gamer eu sou alessandre e hoje a gente vai falar um pouquinho da série forza horizon e está em 2016 né no meio de maio de 2016 e o ano passado foi lançado o forza 6 motosport 6 e normalmente quando sai o moto sport no ano outro ano é o forza horizon como foi em 2014 saiu forza horizon 2 né aí 2015 saiu forza motosport 6 né e eu vou falar um pouquinho dessa série aí que começou né através desse jogo aí forza orais só por 360 primeiro né e no começo só existe antes de do forza horizon né só tinha só tinha só o só tinha um moto no forza moto sport né e no caso houve uma certa desconfiança né porque forza motosport é mais simulação né gente e quando falaram que ia ter um forza horizon né meio que mundo aberto mais arcade meio que o pessoal começou a falar que já ia tragar para estragar a série né e foi muito criticado né e quando lançou gente eu não joguei eu não joguei eu não joguei o o forza o forza 5 né aí depois veio o horizon 2 aí gente vamo vamo escolher vamos escolher isso aqui vai e eu vamo escolher esse aqui vai e eu vamo escolher um pouquinho só E eu nem lembro porque eu não joguei mais Aí beleza, aí surgiu Surgiu já a nova geração Aí fui jogando Forza 5 Aí depois veio o Horizon 2 Gente, eu gostei demais Pra mim, tá entre os 3 melhores jogos de corrida de todos os tempos Pra mim E eu falei, não, eu preciso jogar o primeiro Eu preciso jogar esse primeiro aí Vamos fazer uma corrida aí, gente, pra ver Eu falei, não, eu preciso jogar Eu preciso jogar E aí eu comprei Eu adorei também, muito bom Os gráficos, muito bonito Pra época A Turnitin, eu acho que falou assim Caprichou junto com a outra produtora E... É muito legal esse mundo aberto Porque você tem uma diversidade muito grande Você pode escolher vários estilos de corrida Tem... Igual aqui na rua mesmo E depois pode entrar na rua de terra No mato, né Então... Eu, particularmente, gosto muito desse estilo Vai mudando de cenário Eita, aí não, né Igual o Forza Horizon 2, né Já viu, tem uma DLC Que as pistas são só na chuva Nesse Forza Horizon não tem chuva, né Só no 2 Quando surgiu esse, realmente ficou essas dúvidas Pessoal meio que receioso na questão sobre a mudança, né Mas na verdade não é uma mudança, gente Tem o Forza, né Ou o nome Mas são duas séries separadas, né Estão em paralelo, né Um SEGA Não tem a mesma sequência, né Cada um tem o seu mundo, né E... E os dois são demais Tanto como Forza Motorsport Quanto o Horizon, né E estamos em 2016, gente Ano passado foi o Forza Motorsport 6 Então tudo indica Que esse ano sai o Forza Horizon 3 Né Estou ansioso Aguardando pela E3 2016, né Pra ver o que vai dar, né Vamos ver o que vai dar Vocês vão falar alguma coisa Bom, vocês tem que falar alguma coisa, né Mostrar alguma gameplay, né A Microsoft nesse sentido está bem Bem... Sensiosa, né Ela está bem... Devagar, na verdade Não sei se é uma estratégia Não foi muito bem, né Mas beleza É... Não sei se é uma estratégia da Microsoft Essa questão de... De... Estão se falando muito dos novos consoles Então... Sei lá Estão quietos aí Estão tudo na... Só pra ver o que eles vão tomar Quais as decisões A Sony mesmo... É... Falou que não vai anunciar nada Vai ser só na... Na... Tóquio, né Tóquio... Acho que é Tóquio M Show Eu acho que é isso Não tenho certeza E... Então... Vamos ver aí, né Falaram que não... Que não vão anunciar nada Então... Eu acho que estão jogando tudo pra... Pra Microsoft Estão querendo aguardar Pra ver quais as decisões Que a Microsoft vai tomar Não sei Posso estar falando uma besteira Né Não sei... Eu... Ano passado eu tava mais animado Com a... Com a E3 Né Porque... Tava-se falando de muitos jogos Lançamentos Né E... E agora não, né Agora tá essa questão de rumores aí E não os consoles, né E... E... E eu comentei, né Vamos lá Vamos ver aqui Tá... Vamos lá Vamos pegar essa aqui Que a gente não correu ainda E eu tô meio Preocupado realmente Não adianta Tô... Tô preocupado É... Vamos lá aprimorar Tô ocupado mesmo Pô... Tem o Xbox aí Acabei... Tem dois anos e pouco Comprei Queria comprar um PS4 Mas eu já não ia Nem vou Né Tanto eu como o Eduardo Não vai porque Pode sair um novo aí Melhorado Uma diferença Sei lá E aí você compra um negócio pra Você ter que comprar um outro Aí não dá, né A gente não... Não tá nadando em dinheiro, né Então é isso aí Vamos fazer mais uma corrida aí Gente, deixa aí nos comentários aí Quem gosta da série O Forza Horizon Da Motorsport Motorsport Nossa Tá difícil, hein E... Fale também um pouco aí Quem... Quem prefere Simulação Né Vamos deixar uma briguinha aí, né Briguinha no bom sentido, né No simulador Quem prefere Grand Turismo Ou Forza Motorsport Eita O que que eu fiz Ah, nossa Que desastre Ou... Tem o... Drive Club, né E o Forza Horizon Fala aí Né Putz... Fui feia aqui, hein Isso aqui eu vou chegar em 8 Não é possível E... Eu particularmente Eu prefiro as franquias da Microsoft Né Gosto... Gosto muito do Grand Turismo Joguei demais no... No PS2 Né Simulação Era com eles, né Mas aí Depois que surgiu O Forza Já mudou Né Eu já prefiro O Forza Então É uma franquia Que eu Sou apaixonado Quando lança Eu... Não tem como Tem que tá jogando Né E... É isso aí, gente Eu vou terminar essa corrida aqui Né Mas... É isso aí Eu queria falar um pouquinho sobre Forza, né Forza Horizon 3 O que pode ter de novidade, né Do... Do 1 pro 2 A diferença é que no... No 2 Já tinha corrida Com... Com chuva, né Os efeitos Muito legal O efeito Né É... Você tá correndo Assim, não tá chovendo E de repente você chover Show de bola Né Então Foi um diferencial Né Aqui a gente já vê que tem corrida à noite também O Forza Coisa que na... No Forza Mortal Sport 5 Não tinha Corrida à noite Já não sei Já tem Né E... E é isso aí A gente vai terminar essa corrida aqui Né Obrigado quem assistiu esse vídeo É... Eita Obrigado por quem tá assistindo Tá acompanhando o nosso canal Quem tá gostando Dá um like aí Se inscreve também Compartilha Né Agradeço aí os novos inscritos Como o Guilherme Tem o nosso... Nosso Rogério aí Também Nosso inscrito aí Tem o Fernando Né E... É isso aí gente Valeu mesmo E ficam aí com o final dessa corrida Que pelo jeito eu não tô indo bem Né Mas tô melhorando Vou chegar em terceiro pelo jeito E é isso aí Chegamos em terceiro gente Valeu Obrigado E até mais gente Falou